A Maratona da Solidariedade da RIC TV continua e precisa da sua ajuda para que famílias carentes de Joinville tenham o que comer neste Natal. Agora a repórter Dani Lando vai mostrar pra gente mais um ponto de coleta. Olá, Elber. Boa tarde pra você aí de casa também. Bom, depois da carreata da Maratona da Solidariedade, agora é a sua vez de se deslocar até um dos pontos de coleta para fazer a sua doação, né? E contribuir para essa grande campanha do bem. Nós estamos em um dos 30 pontos de coleta, aqui no bairro Iririuso, na leste da cidade, na Assessoritec. Eu vou conversar agora com a Anelise Machado para saber como que estão as doações por aqui. Boa tarde, Anelise. Seja bem-vindo ao Balanço Geral. Por aqui as pessoas estão colaborando. Boa tarde, Dani, Elber e todos que acompanham pela RIC Record, esse belo trabalho, essa bela campanha. Eu já perdi a conta de quantos projetos a gente participou junto, porque é um projeto que traz a vontade do ser humano de se doar, de ajudar ao próximo. Esse projeto, antes de tudo, é despertar nas pessoas a vontade de servir e de ajudar ao próximo. A campanha, eu confesso, precisa um pouquinho mais o pessoal colaborar. Olha a chamada, hein? Olha a chamada. Eu gostaria que multiplicasse por umas 10 vezes a quantidade de produtos que estão sendo doados. Mas fica aí o convite, pessoal, a Assessoritec, tanto aqui do Iririu, como lá do Itaú, do lado do terminal do Itaú, também tem uma unidade de Assessoritec. Passe e deixe. É arroz, é feijão, é alimentos não perecíveis, né? Que muita gente precisa desses alimentos para que possa fazer aquela ceia de Natal, aquela condição melhor, pelo menos na virada de ano. Com certeza, com certeza, as pessoas que recebem isso são pessoas que precisam muito. E tendo a assinatura da RIC TV, não tem nem o que discutir. É trabalho sério. Então, meu povo querido da cidade de Joinville e região, colabore com a campanha, porque é indispensável a sua participação. Muito legal, muito obrigada, Annelise. E agora, reforça, quais são os horários que as pessoas podem fazer essas entregas? Aqui no Iririu e também na Zona Sul, no Itaú? Olha, das 8 da manhã, a unidade está aberta até as 22 horas, direto aberta as duas unidades, tanto do Iririu, em frente ao terminal do Iririu, como também ao lado do terminal do Itaú. Então, as duas unidades, assessoritec, aberto das 8 da manhã até as 22 horas e no sábado das 8 ao meio-dia. Então, condição de sobra. E se estiver fora da assessoritec, encontre um outro ponto também de coleta e colabore com as pessoas mais necessitadas. Dê um pouquinho daquilo que está sobrando, às vezes você pode participar. Eu acho que é fundamental isso. Muito obrigada, Annelise. Então, falou tudo, falou bonito. Olha, a gente só finaliza, então, reforçando que os 30 pontos de coleta estão disponíveis no site. ndmais.com.br